Oi! Corta! Uau, tanto comentário! Oh! Ah, oi! Faça um vídeo de família! Acho que eu vou sim! Conheça a minha mãe! Ela tá fazendo panquecas! O que você tá fazendo? Vlog? Isso precisa ser refeito! Bam! Olha, isso foi bom! Bom apetite! Obrigada, mas eu não tô com fome! Panquecas! Obrigado, querida! Tem um gosto incrível! Não tente fazer isso em casa! Essa é minha irmãzinha! Eu sou papai! E eu tô muito ocupado! Ei, sai do meu quarto! Mãe, o baile da escola é hoje, mas eu não tenho nenhum acessório! O que eu posso fazer? Pega os meus! Não, eles são feios! Já sei! Um colar de tatuagem! Eu concordo! Pronto! O que você acha? Ah, mãe! É tão antiquado! Eu quero ficar deslumbrante! Não como a nossa avó! Calma! Eu vou consertar isso! Aqui! Você gostou agora? Uau! Mãe, obrigada! Você é melhor! Tenho que ir! Minha garota vai ao baile! Quero ir ao baile comigo? Nossa! Que linda! Ei! Desculpa! Oi! Quer ir ao baile comigo? Eu aceito! Oi! Eu gostaria de fazer uma tatuagem! Qual? Tipo a da capa! Vamos começar! Cadê sua mão? Ah, querida! Você pensou que eu não ia reconhecê-la com o blazer e os óculos escuros do teu pai? Sem tatuagens até você crescer! Ah, crianças! É aqui que nós vivemos! Ah, quem tá dormindo no sofá? Oi! Bom dia! Quem são vocês e o que estão fazendo aqui? Me digam! Relaxa, eu vou explicar! Olha aqui! O que significa? Eu não entendo! Meninas, acalmem-se! Essa é minha irmã Adele! Sua tia! Viram? Irmãs pra sempre! Tia! Oi! Oi! Prazer em conhecê-la! Qual mão? Você primeiro! Esse aqui! É uma boneca! E aqui! Pirulitos! Mas são apenas tatuagens! Onde estão os presentes reais? Vocês acham que sua tia não trouxe nada pra vocês? Aqui estão seus presentes! Pode pegar! Uau! Obrigada, titia! Você é incrível! Oi, mana! Qual mão? Essa! Te peguei! Nós amamos o Newton! Vamos dar um passeio? Newton, o que é isso? Cachorro mal! Uma bela de uma caminhada! Mãe! Eu tirei F! Um F pela sua caligrafia? Querida, como assim? Por que você tá tão triste? Outra nota ruim! Não se preocupa! Eu sei o que fazer! O esboço está pronto! Ao trabalho! Uau! Excelente! Legal! Uau! Muito bom! É assim que se faz! Oi, pessoal! Nós amamos muito vocês! Não se esqueçam de se inscrever, curtir e clicar no sino! Quantas vezes a tia Adélia apareceu no vídeo? Comente abaixo! Mire no alvo! Vai! O que você tá fazendo? Esse jogo é muito perigoso! Do que devemos brincar, então? Tive uma ideia! Me sigam! Meu braço vai ser uma flecha! Mirar! E a flecha acerta o alvo! Uau! Perfeito! É muito divertido! Vamos fazer de novo! Lá se vai a flecha! Uhul! Oi, mãe! O filme está prestes a começar! Estamos atrasadas! Eu não terminei meu trabalho ainda! Vão sem mim! De jeito nenhum! Eu te ajudo! Me dá outro braço! Tem certeza? Só mais um pouco! Aqui! Pronto! Gostou? Sim? É... Na verdade, não! Isso é pra você! E eu? E pra você? O que é isso? É o que você ganha por uma tatuagem como essa! É... Pelo menos... Não vamos nos atrasar pro filme! E esse é o nosso banheiro! Pai! Eu tô pilado! Pai! Você tá dando uma palestra sobre economia pros patos? Foco! Isso aqui é importante! Isso é adorável! Ok! Tô caindo de sono! Ela tá cochilando! Shhh! Olha! Eu vou em frente! E pego a pistola de tatuagem! O que é que você tá fazendo? Uma massagem no couro cabeludo! Tchau, tia! Eu não dormi o suficiente! Vamos lá! Pega a pistola de tatuagem! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Cadê minha pistola de tatuagem? Uma bandana? O que você fez? Corre! Vamos começar nossa noite de cinema! Precisamos de óculos 3D! Uau! Esses efeitos especiais são incríveis! Oi! Posso assistir com vocês? Nós só temos dois pares de óculos 3D! Desculpa! Mas eu tenho uma ideia! Pronto! Vamos assistir! Legal! Espera aí! Nada mudou! Esses óculos não funcionam! Assistem ao seu filme sem mim! Ninguém aqui! Só eu e o bolo! Isso é um bolo ou o quê? Você não pode comer tanto açúcar! Mas, querida! Não! Me deixa sair! Querida, me ajuda! Eu tô te implorando! Ok! Me dá a sua mão! Ah! Bom trabalho! Vou abrir essa porta! Liberdade! Mãe! Eu tô com fome! Bom apetite, querida! Obrigada! Onde estão os talheres? E eu tenho os meus! Meu garfo e minha faca estão sempre comigo! Hum! Tão bom! Hum! Sharon, eu tô lavando pratos! Você terminou? Sim, mãe! Deixa eu lavar os talheres! Obrigada! Não tão rápido! Seca primeiro! Tudo bem! Continua falando! Você não tá me distraindo! Oi! Eu gostaria de fazer uma tatuagem! Escolha uma! Hum! Que catálogo interessante! Acho que essa foto é a melhor! Eu me decidi! Bem! Ótimo! Vamos começar! Eu ligo depois pra você! Pronto! Oh! Obrigada! De nada! Tchau! Eu misturei os álbuns! Também é um local pra uma tatuagem de família! Se sua mãe é dona de um salão de tatuagem, até mesmo tomar banho pode ter consequências inesperadas! Legal! Tô toda tatuada! Gostou da nossa nova história sobre tonos de lojas de tatuagem? Então comente abaixo se quiser ver uma sequência! Além disso, quebre o botão de inscrição, curta este vídeo e clique no sino! Não perdem o vídeo fascinante do Woohoo One Motion! Tchau!